Atenção! Atenção! Rodanski em 4º, tomada em 5º, a 400 do vencedor, Ruan Novari, é ponteira se atirando para dentro, é ponteira, meio corvo, um corpo inteiro lá por dentro, respeita, é bom, corre em 2º, cá por fora, amada, afastada, passou para 3º, lá por dentro, respeita, é bom, avança por dentro, tenta a primeira colocação na ponta, Ruan Novari, tá brigando, meio corvo, um corpo inteiro, pegada de canhada pelo Guarra, é ponteira, meio corvo, um corpo inteiro para respeito, é bom, corre em 2º, acendo o vencedor na ponta, Ruan Novari, é lotulho Penelas, pode ir para a foto da vitória, não perde mais não, respeita, é bom, corre em 2º, Ruan Novari, Respeito é bom, cruzam a faixa final, primeiro para Ruan Novari, segundo para respeito é bom, depois, Mada, até, atenção, please, o resultado do 10º, último par, o que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, anunciamos a vitória para 1, Ruan Novari!